Eu não me lembro de você, ele faz a gente se lembrar das promessas, alguém pode até se esquecer porque é como que os homens se esqueçam, mas Deus não se esquece, Deus não se esquece do que é te prometer, Deus não se esquece. Você vê isso aí, esse capítulo 41, versículo 8, se não me foge a memória, ele fala com Jacó e diz assim, olha, falando com a nação, ele usa o nome de Jacó e ele diz assim, Abraão, meu amigo, é 8, meu amigo, Fui ao Israel A que elegí A que escolhi Vocês tem que entender uma coisa Ainda são semente de Abraão Deus estava dizendo assim Ele é meu amigo Mas Abraão não existe Mas o nome Está no memorial de Deus Mas Abraão partiu Mas a promessa Ninguém pode rasgar Meu Deus do céu Aleluia Olha o que ele diz aqui Vocês são meus Vocês são povo meu Vocês são propriedade de mim Vocês são pergulhos Propriedade minha Eu vos escolhi E vos tirei Com a minha noção E fui eu Aleluia O que era que Deus queria deles Todos nós sabemos que Deus Entrevou a nós eles As tábuas da lei O seu mandamento Deus queria isso Que o povo não se desviasse Dos caminhos Dos senhores Irmãos E guardasse um Concerto Um pacto Uma aliança E eu abro um parênteses Aqui pra dizer algo Pra você Deus ainda é Deus de pacto Aleluia Eu abro um parênteses